Música Bom dia pessoal, sejam muito bem vindos ao canal Vicas e Pescas Eu sou o Rivaldo Libas e vamos continuar hoje com o nosso programa de como montar a sua tralha de pesca Hoje vamos falar sobre um assunto até que legal, porque a gente vai começar a contar sobre a história da linha Qual a linha que você deve comprar, mas antes de você comprar a linha, eu vou explicar mais ou menos o tipo da linha Por exemplo, começou-se, quando iniciou-se a pesca, a história da pesca, com a linha de nylon Com várias vitolas, depois começaram com várias cores, vermelhas, amarelas, verdes, mudos, transparentes Depois vieram as vitolas mais grossas, um pouco maior, um pouco mais grossas aliás, para outro tipo de pescaria Com o tempo, fizeram a linha de multifilamento, também com várias vitolas, várias cores Como tem aqui, a linha de nylon Ela tem uma certa elasticidade, puxar um pouco mais aqui Ela dá uma esticadinha, vamos falar também sobre isso A linha de multifilamento, essa daqui é uma de 20 libras A gente também, são chamadas de super linha Com a vinda da linha de multifilamento, melhorou em muita coisa Porque a linha de nylon, depois de um certo tempo, ela começou a ser fabricada também com baixa memória O que é baixa memória? É quando fica muito tempo no carretel, a linha fica muito tempo no carretel E ela começa a ficar com o formato do carretel, começa a ficar com os círculos Deixa eu ver se essa aqui dá para mostrar a ver bem, olha, essa aqui já é bem mais velha Ela fica assim, isso aqui é memória Então na hora que eu arremesso, isso aqui vai enroscar passadores e acaba dando problema Então em vez de começar a fazer a linha de monofilamento, que é de nylon Ela começou a fazer linhas com baixa memória A linha de multifilamento, você já não tem esse problema Ela, o tempo que for necessário, ela fica assim O problema da linha de multifilamento é a abrasão Qualquer raspadinha, um tronco, numa pedra Qualquer estrutura, ela vai romper Ela tem muita força, mas ela vai romper O legal da linha multifilamento, o bom dela Que por exemplo, numa vitória de, vamos dizer assim, 0,30 Ela não é tão grossa Ela tem até o dobro da força que uma linha de nylon Ela tem menos espessura Então ela fica acomoda bem melhor no seu molinete, na sua carretilha Proporcionando maior quantidade de linha que você pode colocar E a outra linha também que veio do mercado É a linha de flucarbono, também várias putolas Que acompanha até a putola da multifilamento Que elas são bem mais resistentes à abrasão Não são 100%, mas são bem mais resistentes Essa aqui é uma de 40 libras No calor de 40 libras, a gente usa para fazer liga Ou o pessoal aí carrega até na vara Na carretilha aí, vários Então, vamos lá Por exemplo, para que você vai ter todo tipo de linha? No caso, dependendo do trabalho de pesca, da sua pesca Você não vai usar todo tipo de linha Mas, por exemplo Numa vara de mão Você pode brincar com uma de naiva Tá? Tranquilo Uma molinete mais leve, mais light Uma pesca aí ultra light Você bota aí uma ali de 0,20 Né? Para você, por exemplo, fazer uma brincadeira de meia Poitada aí na tampa, na posteira Ótimo Você que está iniciando Isso aqui é muito bom Tá? Um conjuntinho legal para quem tem esse ano Para começar a pescar Linha de naiva Linha de naiva você pode usar para todo tipo de pescaria A não ser para iscas artificiais Não aconselho Por quê? Porque se você for fazer o trabalho Numa carretilha ou no molinete que seja A isca, a linha de monofilamento Ela tem uma necessidade Então, quando você fazer o trabalho Não vai servir, não vai servir E você não vai ter a sensibilidade Que a linha de multifilamento tem Então, o ideal para você fazer uma pescaria com iscas de fissé de plugue, camarão, jantinjigre O ideal é você comprar a linha de multifilamento Tanto para carretilha como para molinete Ok? E a linha de flucagono é ideal para fazer o líder na demônio de filamento Tá? Então, fica ciente disso A de monofilamento não dispense Porque você pode fazer uma pescaria de praia Você pode fazer uma pescaria de tainha Paraty Até caratinga Tilápia Paco Tambaqui Pessoal usa em pesqueiro Apesar que eles estão começando a usar a linha de multifilamento Com o líder de mono Tá? Então, é isso aí Basicamente é isso Não tem muito o que explicar aqui sobre linhas Ah, uma coisa sim Que você deve saber é Não procure comprar linha muito barata Linha muito barata Você vai passar nervoso Tá? Se você for, por exemplo, comprar Linha de monofilamento Aconselho você a comprar as linhas de baixa memória Fazendo só a gente pesca E pede o cara para comprar linha Eu vou fazer Até o O lojista também pode indicar a linha, tá? Para tipo de pescaria Eu quero fazer uma pescaria de praia Mas eu quero uma linha de baixa memória Porque na hora do teu arremesso Ela vai sair perfeita Não vai sair com esse bolo aqui Por exemplo, essa aqui que está com o bolo aqui Isso aqui é memória Então, isso aqui é emprestado Isso aqui para mim, hoje Eu uso essa linha Para fazer chicote O chicote Para espada Que ela é grossa Ela serve E ela para outro tipo de coisa E ela não serve Tá? Então Quem não é inscrito no canal aí Se inscreva Fica à vontade para comentar Compartilhe aí na sua página no Facebook Visite nosso blog Tem muita coisa legal lá Um abraço Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho